Hoje o piquenique vai dar bom. Eu trouxe um bolo de chocolate. E eu trouxe jabuque e capa. E eu trouxe acerola. E eu trouxe manga com limão. E eu trouxe o tapete e um remédio pra vocês tomar. Mas bora se bora que a gente se atrase. Ei, tô batendo de Silvano. O que, o que? O que é o Silvano? Meu Deus, tô batendo de remédio pra quem? Bora, mulher. Né? Esse porra de tudo é dor. Passando esse ponto, comendo o bolo. Fica aqui mesmo, fica aqui mesmo. Ficou aqui mesmo, pra cuidar do tapete. Diz que eu quero que os pedidos faz carniça. Toma. Volta aí pra vocês comerem. Não quero isso não. O que eu quero é esse? Hum, comer esse bolo é que tá delícia. Pega logo, Sofie, porque eu estou indo aqui na terra. Pega o bolo. Vou pegar o que? Que milagre é esse que o piquenique tá, que tá sendo feliz? Ninguém pediu pra cagar. Ninguém quer ir no banheiro. Já está bem entupida que não quer ir no banheiro hoje. Pois é. Quem quer esse bolo? Eu, 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 eu. Eu, esse bolo estou com a... Perda. Perda.